O Lula, no dia 18 de dezembro, lá no Rio de Janeiro, ele falou aos artistas intelectuais, lá num evento de cultura, que em 2022 ele não será o candidato à presidente da República, por dois motivos. Um, a idade, diz que a idade pegou ele. E dois, porque os processos não deixam. Você acha que essa saída do Lula, da disputa de 2022, pode abrir o leque para essa frente ampla? Você acredita nessa hipótese? O que eu posso dizer é que o Lula me pegou. Eu sou mais velho do que ele e estou na política. Não estou procurando mandato, mas se for necessária a participação no processo político para dar sequência à defesa da soberania dos interesses populares, eu não me recuso a isso também. A idade não me pegou. A idade tem a definição pelo comportamento das pessoas. Eu aprendi muito na política, aprendi muito na economia. Eu fui presidente do Parlamento Europeu e Latino-Americano nos últimos anos, que reúne 75 países. Fiz reuniões da Eurolat na Europa, no leste europeu, na América Latina, conversei com os principais e aprendi muito. E eu não vou jogar fora isso tudo que eu acumulei, se tiver a oportunidade de aplicar em favor do meu país e da minha convicção, que é uma convicção cristã. Hoje dizem que é comunista, né? Sujeito que é solidário e que acha que o amor deve prevalecer num país e num mundo que vive em paz, que é comunista. Que coisa mais terrível nós estamos vivendo. E o apoio dessas redes de televisão, o interesse econômico, a submissão da população, interesse absoluto do capital financeiro. A Bíblia já denunciava isso. Não podeis servir a Deus e a mamão. E mamão, em hebraico, é dinheiro. O dinheiro está comandando o mundo e não pode ser assim. Requel, então, se você for chamado, você vai. Você está naquela linha, me chamou, é isso? Eu vou se for necessário, não me furto não, mas também não acho que seja fundamental na minha vida. Mas você precisa do partido. O partido, hoje, o EGB, ele está alinhado com o Bozo, está alinhado com o Guedes, com tudo isso que você é contra. E daí? Se o PT te chamar, você vai? O PSOL? Ah, Ismael, eu fiz oposição ao governo do PT. Eu nunca suportei a política econômica do Meirelles e do Joaquim Levy. Eu era oposição no Congresso. E uma parte do PT também fazia oposição a isso. Lembra o comportamento lá, inclusive, da própria Glaze, do Lindbergh. Estavam vendo que o caminho estava completamente errado. E o partido político desapareceu. O Bolsonaro se elegeu inventando um partido, agora está inventando outro, com apoio de alguns pastores que querem retribuir o fim dos impostos sobre o lucro das igrejas e estão colecionando filiações no partido do Bolsonaro. para viabilizá-lo. Eu acho que o fundamental é fazer o que nós estamos fazendo aqui, com franqueza, colocando as nossas ideias. Pode ter alguma coisa errada, mas nós estamos pondo em discussão para melhorar o nível de entendimento da população brasileira sobre o que está acontecendo. Então, a Mel, só...